Bom dia, seu presidente, bom dia, vereadora Camila, vereadora Cara, todos os vereadores e a todos que nos assistem pelas redes sociais, desejar a todos uma boa semana. Inicialmente, seu presidente, eu gostaria de fazer uma fala com relação à ida do governador Renato Casagrande ao bairro São Benedito, onde esteve no DPM, para ampliar a quantidade de efetivo que tem lá. Estava presente o vereador Anderson Gorge, também presente o secretário de Segurança, Alexandre Ramalho, o Coronel Caos, que é o comandante da Polícia Militar, Tenente Coronel Tavares, comandante do 1º Batalhão. Então, vai ser uma ação muito importante naquela região. A gente sabe que é uma região que está passando por um momento muito difícil, apesar que a gente fala que é o território do bem. Mas existe um percentual muito fora do bem, né, vereadora, que tem prejudicado muito não só aquela região, como também bairros vizinhos. Mas o que nos deixou alegre, vereadora Cara, a senhora que tem contato com o território do bem, o que deixou alegre é que a secretária Nara Borgo também estava presente e, juntamente com o secretário Tiago Hoffman, que tem o objetivo de levar alguns projetos sociais para aquela área. E a gente sabe que a segurança, a segurança não é simplesmente a gente fazer a repressão. A segurança começa quando a gente faz a prevenção. Se a gente começa a investir nos jovens, nas crianças, nos adolescentes, a gente sabe que futuramente nós temos a garantia de que será uma geração com amor no coração, com a condição mínima de vida e isso fará com que a violência estará bem longe, bem distante da gente. Então, isso a gente fica muito feliz. E quero aqui também, senhor presidente, falar sobre a questão da visita do prefeito Lorenzo Pasolini, que esteve na quarta-feira divulgando o Maio Laranja ali no Itararé. Eu aproveitei a oportunidade para levar o prefeito até ao vestiário do nosso campo de futebol aí, que é uma área bastante bacana, mas a gente tem dificuldade desde a gestão passada. Nós estamos batalhando por aquela melhora e a gente não tem conseguido. E no outro dia o prefeito enviou lá três secretários, o secretário de esporte, Sandro Parrini, o secretário de obras, o Gustavo Perim e o secretário de serviço, Léo Formigão. E ficou acertado que num primeiro momento eles vão dar uma melhorada naquele vestiário, mas que irá ser construído um vestiário melhor do que aquele naquela área. Como é uma área pequena, servirá para os banheiros do pessoal, os expositores que trabalham ali na praça. E o importante, vereador Daninho, quando a gente vê projetos dessa natureza, assim como o SEC, que é o Serviço de Engajamento Comunitário, que faz um trabalho ali no bairro São Benedito, a gente vê que esses trabalhos acabam dando fruto. Nós temos alguns alunos de Dubalé que foram lá para a Rússia, né, vereadora? Então, você vê que existem talentos em tudo, quantos lugares que existem aí. Na realidade, o que precisa é dar oportunidade às pessoas. E com a oportunidade, certamente, mas aqueles que não se destacarem de forma grandiosamente na área de esporte, mas com certeza será feito naquelas pessoas, cidadãos de bem, criados cidadãos de bem, cidadãs de bem. Então, é isso que nós precisamos. É lógico que a gente torce que saia um excelente jogador de futebol, que saia pessoa lá do balé, que saia, que todos possam chegar a esse momento máximo. Mas, se fizer das pessoas, cidadão, a gente já se sente muito feliz. E é isso que a gente espera, é isso que a gente quer. Então, continuando aqui, com relação à visita do prefeito Pasolini ao nosso bairro, nós passamos também na Rua Marins Alvarino, que é uma rua onde esse vereador fez uma luta importante lá para que o Estado compensasse a rua que era projetada no meio do terreno onde era a Telemar. Fizeram a faixa lá de três metros, estão construindo o muro e, breve, breve, a Rua Marins Alvarino, do lado onde tem o terreno do Estado, ganhará mais três metros de largura. E o prefeito foi lá, fez a visita. E o importante, vereador Armandinho, é que nós teremos o acesso ao Itararé pela Jecore. Assim que essa rua ficar pronta, o secretário Alex Mariano, que tem dado um apoio muito grande a gente também, ele, juntamente com o secretário Marcelo Oliveira, da SEDEC, vai implantar a entrada, o acesso, não é só o acesso do bairro Itararé, mas, só um minutinho, mas também a toda aquela região, o bairro da Penha, Bom Fim, São Benedito, vai ser uma melhora substancial para a nossa região. Assim que o muro ficar pronto, a gente pode retomar a questão da pintura, que ficou muito bacana. Infelizmente, a Avenida Roberto Kendi, como é uma área onde as pessoas depositam muito entulho, muito lixo, acabou ofuscando aquele trabalho que foi feito. Mas, assim que esse acesso ao bairro for executado, a gente tem a certeza que ali vai melhorar e a gente fazer um trabalho em conjunto. E eu queria também aqui falar sobre uma visita que nós fizemos ao bairro Conquista. O bairro Conquista é um bairro que eu tenho uma relação de amizade muito grande. Em 2003, quando eu fui vice-presidente da Cezã, o bairro Conquista, ele clamava que fosse colocado um sistema de abastecimento de água. E, naquela época, a gente batalhou, conseguiu que fosse feita uma rede do Campo do Lolon até a Curva da Morte, jogada na elevatória, que antigamente era a rua Castelo Branco, hoje é a escadaria Castelo Branco, hoje é a escadaria Marina da Conceição. Então, eu criei uma relação, um vínculo com aquela comunidade e a gente sempre está lá. Existe uma rua no final da São Lázaro, início da São Nicolau, que é uma rua que requer uma atenção especial. O secretário foi lá, o prefeito também fez uma visita e viu a necessidade de complementar essa rua. Infelizmente, foi investido 20 e poucos milhões no projeto Terra, vereador Dalton. E essa rua eu não entendi, ela não foi contemplada. E os moradores hoje clamam porque tem moradores cadeirantes que não têm condições de trafegar naquela rua com a cadeira de roda, porque é muito íngreme e também cheio de buracos. Então, com certeza, a ação que a prefeitura vai realizar lá vai contribuir muito para fazer uma maior felicidade daquele povo. Eu sempre falei que, vereador Aloysio, sempre falei que o dia que eu ganhar eleição, toda eleição que eu ganhar, eu tenho que estar lá nas áreas mais carentes, batalhando, porque eu acho que essas pessoas precisam ter voz, precisam ter representação, porque nós precisamos inverter as prioridades. Infelizmente, as nossas periferias, por muitos e muitos tempos, foram abandonadas e agora a gente sabe que fica demanda muito grande para os prefeitos que estão chegando. Eu moro no Itararé há 55 anos. A gente vê que está chegando uma escola no bairro São Benedito agora, depois de 50 anos, 55 anos. E a gente tem que estar nessa frente justamente para voltar naquilo que eu estava falando aqui, a questão da segurança. Se a gente não der atenção a esses bairros carentes, esses bairros de periférico, a violência vai acabar se voltando contra a gente. Então, é preciso a gente estar dando as mãos aqui, batalhando, fazendo com que essas pessoas tenham um mínimo de condições de vida, porque só assim a gente pode estar vivendo num ambiente mais agradável, num ambiente mais seguro. Porque se todo mundo está feliz, com certeza a violência passa longe da gente. Não é, vereador Dauto. Vossa Excelência, que é um homem que gosta de esquiar, gosta do esporte, veio da periferia, catou latinha, passou em tantas dificuldades, sabe o quanto é importante as pessoas estarem felizes. Eu tenho andado alguns moos aí com o prefeito. É bom que as pessoas conheçam de perto as dificuldades. A gente tem a certeza, assim como o governador também tem andado nas áreas periféricas, a gente tem a certeza de que esses investimentos mudarão e muito. Quando a gente terminar esse mandato, teremos uma vitória diferente. O lado de cá e o lado de cá, de lá, vereador Dauto, que o senhor tanto falava, poderá estar bem mais próximo. Um abraço a todos.